Lista de CPF que receberão da Caixa uma idenização de R$ 15 mil. Como anda essa lista? Essa lista atualizou? Já tem novos benefícios? Como as pessoas vão poder saber se seu nome está na lista ou não? E agora? Será que a Caixa, o governo e a União e entre aqueles envolvidos que tiveram vazamento do Auxílio Brasil em 2022, será que ainda vai ter andamento? Ou será que eles afastaram o sofá, se botaram debaixo do sofá ou botaram debaixo da gaveta? Muitas perguntas eu recebo todos os dias sobre a questão dessa idenização do Auxílio Brasil, que hoje chama-se Bolsa Família, mas antigamente era a idenização do Auxílio Brasil. O que vai acontecer daqui para frente? Boa noite a todos vocês aí. Se você chegou no canal, está com essa dúvida, fica aqui no canal que o vídeo de hoje é 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos no máximo. Fica aqui no canal para você não perder nada. Aproveita agora para deixar o gostei, deixa o seu like aí, a mãozinha aí, o like aí no canal, se você puder ajudar o canal. E também aproveita também para se inscrever no canal e apertar o sino em todos que é para você saber sempre as atualizações que estão surgindo por aqui, tá bom? E depois compartilha a live quando terminar o vídeo, tá? Gente, é o seguinte, vamos começar primeiro sobre a questão da idenização do Auxílio Brasil no valor de 15 mil reais, que a Caixa União, a Dataprev, foi condenada a pagar essa idenização no ano passado de 2023. Não faz um ano ainda, ainda vai completar um ano, o processo começou no dia 11 de setembro de 2023. Nós estamos ainda em julho, ainda não terminando julho, né? Ainda vamos entrar para o mês de agosto. Ainda não completa. O que de lá para cá aconteceu? Aconteceu que a Caixa Econômica Federal foi condenada a pagar essa idenização, mas logo em seguida a Caixa conseguiu recorrer da decisão. A Caixa deveria mandar umas cartas com o nome das pessoas, a lista, né? É para sair a lista das pessoas que tiveram esses dados vazados. Não saiu por causa da... Porque a Caixa recorreu da decisão. Está no processo pericial, está na parte dos peritos ainda. O processo é longo, é um processo demorado. Muita gente acredita que eles vão guardar debaixo da gaveta. Nem estão olhando tão, sim, sim, eles estão verificando, estão analisando, eles precisam dar uma resposta. Esse processo de averiguação para saber se você teve ou não os seus dados expostos é um processo demorado porque é muita gente, não é 10, 20, 50 pessoas. São milhões de pessoas e é um processo que pode demorar ainda muito tempo ainda, gente. Vocês precisam ter paciência porque no momento certo essa lista vai sair e as pessoas que estão elegíveis podem conseguir isso. Mesmo que você esteja elegível, não quer dizer que você vai conseguir. Primeiro tem que ser favorável o processo. Se o processo for favorável à justiça, no final de tudo, não tiver como recorrente e for condenado e ter que pagar, aí sim as pessoas que foram elegíveis vão passar a ter uma expectativa maior de conseguir um advogado para poder conseguir receber essa idealização. E esse valor pode mudar, tá, pessoal? Igual o que aconteceu no Serasa, que lá no Serasa aconteceu com 15 mil reais e hoje a idealização já está na casa de 30 mil reais. Pode ser que o Auxílio Brasil também tenha essa mudança. Ainda não tem nada oficial, mas pode acontecer sim, dependendo do caso que for rolando até o final desse processo. E eu vou atualizar vocês sempre aqui, assim que tiver disponível uma nova atualização sobre a questão desse processo do Bolsa Família. Quem vão receber? Os CPF que vão receber? Eu vou trazer a lista em breve, se Deus quiser, com o nome de todos vocês. E se Deus quiser, todos que estiverem aqui no canal assistindo, vai estar abençoados para estar na lista para poder receber essa idealização. Conto com vocês, aproveita agora para deixar o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e boa noite a todos. Valeu, galera. Até a próxima.